O primeiro e o segundo já apresentaram, eu lindamente, foi Magritte e o quarto do terceiro. Fácil, hein, Eduardo? Amém. 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 O CIDADE NO BRASIL e despesas, e clases de contar, e programas de assumidos e de outros partidos. Natal não são prêmios, Natal é tempo de paz, carinho e felicidade. Temos que pensar naqueles que precisam, e dar-lhe pelo que vão lá. Natal és tu, sou eu, é ele e todos vós. Natal é estar com os amigos e a família. Natal é tempo de paz, saber, dar e partilhar amor, apesar de ser alegre. O que é que traz todos os inimigos e a turma do que será que é? Feliz anjo, apóstolo, apóstolo, apóstolo e feliz anjo. Aplacir 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 Vai morrer no sofrimento, esse mundo é igual, é igual. É estudar as crianças e a menção, tem que acertar o lugar. Não esquecer o mundo dos idosos, para o mundo, o mundo é igual, o mundo é igual. O mundo é igual, 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 é igual. O mundo é igual. O mundo é igual, é igual. O mundo é igual, é igual.